O professor Alberto Semerle e a Vera, e de novo o Fernando, para virem aqui para a nossa sessão de perguntas e pequenas conversas. O professor Alberto Semerle, e do professor Alberto Semerle e a Vera, e do professor Alberto Semerle. Pessoal, eu tenho uma pergunta, senão vou começar a dançar aqui. Boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta para o Alberto Marinho e aliados e outra pergunta depois para o professor Fernando Cogriano. A respeito para os dois professores, Alberto Marinho e aliados, eu gostaria de perguntar se vocês não acreditam que ao utilizarem-se de autores que possuem uma perspectiva mais materialista a respeito da análise do rito, vocês não acreditam que teriam limitado a vingência do quão profundo poderia ser esse tema, já que vocês trabalhavam aí simplesmente na visão muito mais como se fosse um aspecto sociológico e creio que seja uma coisa muito mais atingente, principalmente isso. Ao fato de vocês usarem esse autores que não teve limitado, assim, a perspectiva científica. Eu tenho esse interesse de fazer uma pesquisa com esses temas também, com o olhar antropológico. Eu acho que tem muita coisa, assim, para se desenvolver a partir disso, mas é uma abertura para pesquisa. Eu acho que não é uma coisa fechada. É uma iniciativa, não é? Sim, é. Acredito que é uma associação de... Bom, eu estou fazendo uma abordagem, uma perspectiva mais científica da ritualidade, mas, obviamente, eu não descarto essas outras perspectivas. Até porque, como eu citei, como um exemplo de ritualidade nas artes, nos anos 60, ela vai surgir quase como um novo operante genérico da arte contemporânea. Principalmente no réplen com a noção de script. Mas eu não tenho me interessado, atualmente, pela questão da ritualidade no sentido religioso. No entanto, eu não descarto ou renego essa questão da possibilidade do rito em um sentido abrangente, talvez filosófico. Porque, quando eu pontuei a questão que o Ramachandra vai colocar, vai tentar localizar no cérebro onde ocorre a ritualidade, de uma certa forma, mapear e localizar a área vertical onde está ocorrendo a ritualidade, que, a meu ver, não vai necessariamente restringir. Seria uma ação mais indicativa de como é a reação, diremos, do corpo humano a esses fatores. Não estamos tendendo a, então, tentar compreender o conceito em si, uma coisa mais ontológica. Seria uma visão simplesmente mais... Tal qual é uma observação de como acontece? Seria isso? Sim, na verdade, ao primeiro momento, pode parecer um tipo de reducionismo nessa perspectiva. Mas, como ele próprio vai se apropriar de algumas definições, lá dos primórdios da psicanálise, ele vai envolver esse aspecto simbólico na questão da ritualidade, e antropológico, por consequência. Seria mais uma visão a ver. Depende de como definir o materialismo, talvez sim. Eu sou mais materialista do que metafísico, então, nesse sentido sim. Vou fazer uma pergunta para o professor Fernando Fogliano. Ele filmou sobre, quando ele falou sobre a theory of minds, né? E, gostaria de comentar, assim, que como se você tivesse filmado, né? Aí eu creio que isso não seria uma formação do senhor, seria mais do estudo que o senhor realizou. Mas, que dentro da teoria das mentes, compreende de que a ação mental da pessoa seria o fruto de um processo realmente evolutivo. Aí, dentro da evolução, a gente entraria na questão, digamos assim, acho que seria inevitável, o dobilismo. E aí eu me pergunto assim, porque a respeito de afirmar que o processo cognitivo que o ser humano é capaz de fazer é uma coisa que possa ser verificada por um estado evolutivo, seria uma coisa equivocada. porque, quando a gente para para pensar, de que isso é algo inverificável, o que simplesmente seria, verificável não, seria verificável, mas não seria comprovável, entende? Então, seria uma via científica de pensamento da teoria da mente, e seria algo que seria impossível de ser comprovado, apenas, como caiu na outra questão, esse é algo que simplesmente, eu diria, sabe? Um dia surgiu. Mas, eu acho que, em algum momento, foi sólido para uma base de pesquisa, assim, que foi um certo a respeito disso, não é? Eu achei as duas perguntas muito relacionadas, eu gostaria de, vou, embora, que tenha pedido a vocês, o fato de você encontrar na mente humana as estruturas subjacentes à produção artística e cultural, não reduz e, no meu ponto de vista, de forma nenhuma. Esse, exatamente, é o objetivo da neuroestética. A gente é resultado, quer dizer, isso que está aqui é resultado da estrutura do cérebro. Essa é a conclusão que esses cientistas estão estudando. O fato de você encontrar padrões subjacentes à diversidade, não reduz a diversidade. Simplesmente faz a gente compreender a nossa própria essência. A senhora acredita que essa é uma visão quase cartesiana de que o mundo é construído pela nossa mente, de que não ele existe em si? Se fosse assim, quando você levantou uma lei, o mundo deixaria de existir? Não, isso não é cartesiano. O que eu estou propondo para você é sistêmico. O resultado das nossas ações é o que a gente faz. E a gente faz porque a gente tem um cérebro que se estruturou ao longo dos milhões de anos da maneira como se estruturou. Então, não é uma redução. É como alguém que estuda... Mas eu vou completar. É como alguém que estuda o comportamento dos fótons da teoria quântica. E você vai ler lá no quarto em Jaguar, ele fala assim, A gente está estudando e encontrando padrões de regularidade na mais essencial das estruturas da matéria. Nem por isso elétrons, que são elétrons, são todos iguais, não estão produzindo continuamente uma enorme diversidade. Acho que tem um paradoxo muito interessante aí. Quando você vai estudar, por exemplo, a matemática do complexo, e você vai ver que fractais se constroem com regras muito simples que ficam lá, interativamente, produzindo diversidade. Então, eu acho muito interessante quando alguém se lembruça sobre a nossa essência, que a partir da década de 90, esses estudos avançaram tremendamente e permitiram a gente conhecer as nossas estruturas mais desconhecidas, mais profundas. Isso é um processo que começou e está produzindo frutos em muitas áreas, não só na área da arte, mas na área do design, na área da experiência, na área da economia, a neuroeconomia, a neuroestética. Você pode pegar uma série enorme de campos que vão tentar entender a nossa diversidade de comportamento, tendo em perspectiva através da complexidade, que vão mostrar como o comportamento complexo emerge, dada as condições locais, e tanta diversidade que eu não posso prever. Aí tem uma coisa interessante, não é no sumista, no sentido... Eu não estou explicando por que acontece, porque existe um certo acaso nesse processo, mas eu consigo entender a natureza, e nesse sentido, onde eu entendo que é interessante, do ponto de vista epistêmico, avançar nessa direção, é porque me permite avançar na construção das narrativas. Quanto melhor eu entender como que é o processo de construção da subjetividade e a construção da realidade como resultado desse esforço intersubjetivo de construção sociocultural, tanto melhor. Então, longe de querer reduzir. Conhecer os padrões não é reduzir o fenômeno, mas entender e poder usar isso de uma maneira em que as narrativas se tornem mais interessantes, mais aderentes, dando-nos mais capacidade de compreender os diferentes contextos em que estamos nos apoiadindo o tempo inteiro. Eu entendo e compreendo isso que o senhor disse e fez que eu fiz à vontade, porque realmente não há interesse num indicamento do porquê. Mas também, assim, só vezes para concluir de entregar o microfone, e eu creio que é algo também que não é possível dizer que é mais o que se trata de um processo meramente espontâneo e ocasional, de que algo que seja, perdão, esqueci o termo que o senhor usou agora, seria algo que, digamos assim, fosse montano, digamos assim, referindo ao processo. Entendeu? Mas é isso. Obrigado. Alguém tem mais perguntas? Boa tarde. A pergunta é para o Alberto. Tu usaste a tua fala do mesmo fantasma, que ele se passa em relação a esse mesmo fantasma com o segundo alvo, apesar de não estar em matéria, mas ele existe, né? Quando eu estou falando de membro fantasma, é membro amputado. E o autor que eu tratei ali, ele vai resolver justamente essa questão do membro fantasma. que, inicialmente, os amputados, eles continuavam a sentir, por exemplo, coceira no braço. Inicialmente, os tratamentos foram de amputar numa parte mais próxima ao ombro, depois numa terminação embrionária na coluna, e ele se deu conta que, na verdade, o braço existia enquanto representação do cérebro. Então, o que eu estou falando é justamente desse processo que ele vai desenvolver com espelhos para tratar essa sintomatologia que alguns pacientes vão apresentar em relação ao membro fantasma. Óbvio que, também tentando dar conta um pouco do que o Adminino colocou, o meu interesse nessa questão, e eu acredito que talvez do colega também, é produzir alguma coisa no contexto artístico a partir dessas teorias. E também, esse tipo de... Teoria não, de descoberta. Esse tipo de coisa vai fazer com que alguns conceitos que estavam postos na gaveta, por exemplo, a representação, a mímese, eles voltem a ter uma importância no contexto contemporâneo, na produção contemporânea, porque eles deixam de ser superados. Então, se por um lado eu vou partir para um reducionismo filosófico, no sentido de... no que eu citei antes de investigar, que é um acidente no lado direito, que vai provocar a nosognosia, por outro lado, isso vai trazer uma abertura e vai trazer uma problemática para dentro do campo das artes. vai desequilibrar um discurso contemporâneo a respeito da arte e vai trazer de novo a questão da estética e de alguns conceitos que eram vistos como superados na história da arte. Por exemplo, a questão da mímese, que volta com os neurônios espelho, e essa questão do membro fantasma e da representação cerebral ou do conceito sintético cerebral, como o Simerserk vai descrever, eles vão ressuscitar algumas questões que estavam postas completamente de lado dentro do discurso dos críticos e de artistas contemporâneos. Então, isso vai fazer com que essas problemáticas retornem e, de uma maneira muito pertinente, elas renovem o contexto contemporâneo de produção artística. Não sei se o senhor responde. Obrigado. Vou dar uma pintada, claro. Mesmo que tenha sido indagada, posso? Uma questão muito interessante que ele está colocando e que eu entendo da seguinte maneira. O discurso moderno da arte é que desmoronou. Você vai ler os filósofos, você vai ler os críticos, pessoas que estão pensando o fenômeno da arte. E eu encontrei um texto muito interessante que Braille pensa a arte contemporâneo como algo que se afastou completamente da nossa capacidade de encaixar a partir de um gênero que era mais baseado na técnica. Então, você tinha pintura, fotografia, você tinha uma coisa muito segmentada que ela está propondo. Como? Não é ela está propondo, ela está observando o fenômeno artístico e chega na conclusão que essas paredes, essas separações que se transbordarem de áreas é um fato. O que leva a um abandono de uma hipótese. para pensar a arte contemporânea a partir do que ela chamou de trans-rárias, no que eu tenho uma beleza, e experiência. Se ela jogou a questão para a experiência, ela jogou a sequência, ela simplesmente voltou todo o fenômeno artístico para a interioridade. Para pensar a interioridade, eu estou junto com o Alberto, pensando que pensar a interioridade demanda, sim, de um conhecimento de como é que essa interioridade processa e constrói essa experiência. Que é o campo estético, que ele vai encontrar em 7.2011, ele encontra o processamento do cortical a uma espécie de marcador para a experiência estética, que é o corte-experte no local. Você lembra esse? Então, eu lembro de ter escrito um texto em que eu cotejava várias visões ao longo dos anos sobre a questão da experiência estética. E, no Journal of Consciousness, eu acho que, no ano 2000, 2002, por aí, um texto, que eu vou lembrar do nome do doutor agora, colocava como um processo inacessível, visto a natureza, o aspecto da inconsciência e da transcendência. seríamos incapazes de analisar objetivamente o fenômeno da experiência estética. Dez anos depois, a gente foi capaz não só de localizar onde ele ocorre o cérebro, tanto quanto medir a intensidade dessa resposta. Agora, o que eu acho interessante nessa história toda é que isso ainda não é uma redução, simplesmente é o entendimento de que nós temos emoções, essas emoções, de alguma maneira, em ponto, cede para o aparato cognitivo. Estou lendo uns textos agora super interessantes e que tem muita gente pensando nas experiências mediúnicas, mediúnicas, xamãs, da possibilidade da consciência avançar para espaços para a vida. A ciência não fecha a ciência a quase o que é possível a ciência fazer. E a gente está aqui estudando isso. Eu acho mais interessante olhar isso como desprendimento do que ficar tentando resistir a esses avanços. Essas medidas foram feitas e estão aí para a gente pensar. se, então, o que conta é a experiência, vamos avançar o máximo possível no entendimento de como é que a gente pode produzir experiências intensas, emocionantes, afinal, a nossa população. Uma coisa aqui. Uma coisa aqui. Uma coisa aqui. Na produção de jogos digitais existe um lançamento logo depois do lançamento de um filme, existe o lançamento do jogo e ele tem que ser aproveitado a raiva do lançamento do filme para que o jogo faça sucesso. No entanto, o tempo de produção desse jogo acaba sendo muito pequeno o que resulta em uma qualidade bem inferior desse jogo. Que saída você vê para a indústria no caso dos games que eles possam fazer essa transmídia de filmes, desenhos animados sem comprometer a qualidade do jogo desenvolvido? Bom, eu acho pegando as referências de jogos, principalmente jogos japoneses, que realmente eles têm uma preocupação muito grande com os detalhes dos jogos, a aparência, as experiências que você pode ter lá dentro. Em média, eles levam de dois a três anos para produzir um novo jogo e nisso a opção que eles têm realmente é de estar iniciando a ideia desse jogo em outras mídias como o filme, como algum jogo de tabuleiro, alguma coisa parecida com isso. E a questão dessa demora também pode ser por conta dos recursos que eles têm que ter na produção desses trabalhos. por exemplo, posso dar um exemplo aqui no Brasil, que agora que está começando a desenvolver os primeiros jogos que estão aparecendo no clube internacional e os jogos daqui eles levam mais tempo ainda para ser desenvolvidos. então a gente está tendo que começar pequeno para depois poder pensar grande e desenvolver filmes. No exemplo do Contatos mesmo, eles conseguiram uma verba, eles conseguiram por meio de verbas de outros países para começar a desenvolver o projeto aqui. Ele não foi aprovado aqui primeiro, ele foi aprovado lá fora, mas antes de começar qualquer coisa vai ter que produzir a série de TV para depois ir para o jogo e ir para as outras áreas que é o Facebook, Twitter, Flick. Mais alguma pergunta? Se tivermos se fosse a última conferência rápida, a gente pode comer o salgadinho quentinho. Então a gente tem uma pergunta aqui da monitora, tem uma pergunta ainda e aí depois a gente sai que é a primeira na criação do seu personagem você pensou primeiro na história ou na criação do seu personagem ou na criação do seu personagem? Eu comecei primeiro pelas referências que eu tinha, fiz estudos de histórias que já estavam sendo desenvolvidas por outros artistas e eu olhei o que eu tinha já de produção de cosplay e a partir desse cosplay que eu estou usando agora, que eu já tinha apresentado ele em outros eventos, mas dentro do campo do anime e do mangá eu tirei ele daquele ambiente e trabalhei em cima dele. então a partir dele eu coloquei conceitos diferentes, eu desenvolvei primeiro ela e a roupa dela para depois pensar numa história partindo primeiro de uma coisa pequena para abranger as outras ideias. Então eu desenvolvi ela, ela é uma personagem chamada Light Blossom, a flor luz, que você tem que interagir com ela para poder fazer a performance. porque eu escrevo algumas histórias e eu sempre penso assim, ah, eu quero escrever uma história dramática, aí eu faço parte do personagem, não é desenhar o personagem, mas eu sei que eles estão aqui. tem pessoas que tem mais facilidade de começar com a história e outras já desenvolvendo o personagem, já tem mais facilidade de trabalhar o personagem para depois ir pensando nas interações que ele vai ter com outros personagens e até com a própria história. Mas isso daí depende de cada um. Gente, a gente gostaria de agradecer então aos articulistas que tiveram aqui. Aplausos